Olá, bom dia! São 10 horas e 55 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que tá aí do outro lado, fica ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Vou dar o meu bom dia especial pra você, Marcia Lasmar. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. E hoje não é mais o meu aniversário, Amaral. Que tristeza. Eu queria tanto comer tanto bolo. Sim, mas tu queres todo dia. Ia ser tão legal, né? Se fosse todo dia o aniversário da gente. Tá vendo aí, diretor? Isso vai render a segunda. Ela vai dizer, puxa, hoje não é mais o meu aniversário. Não é mais. Aí vai, aí vai. Não, não vou não. Hoje é só hoje mesmo. Só hoje? Bom dia, Amaral. Bom dia. Bonita camisa, viu? Obrigado. Gostei dessa cor. Bom dia a você que tá aí do outro lado. É azul Tiffany. É azul Tiffany. Alguns dizem azul turquesa, verde água, verde não sei o quê. Pra mim é azul Tiffany. Coisa mais linda do mundo. Quem é a Tiffany? Pois é, entendeu? Não, tá falando. Eu adoro. Você sabe, quando eu estava de férias, eu ficava às vezes assistindo ao programa, eu adorava quando você falava assim. Você começava um assunto e aí de repente você falava uma coisa que não tinha nada a ver, né? Olha, só pra você entender em casa, tá gente? É porque a gente mantém o programa aqui apresentado a três. Eu, Amaral Augusto, e vai lá dentro conversando comigo. Mas e aí... Sabe o que eu e o Amaral? Ele consegue manter a serenidade e não responder, eu respondo, eu converso. É por isso que você é de carro, não entende nada. De vez em quando dá uma piloura. Dá uma piloura. Dez horas e cinquenta e seis minutos. Fez uma surpresa, aliás, lá na Zona Oeste, né? Diz que um helicóptero cheio de balões de carros. É, balão de carros, amor. Fez uma surpresa. Olha, presta atenção. O ser humano vai fazer a surpresa pra esposa. Em vez de achar um balãozinho da Barbie, achar um monte de balão dos carros. Aquele personagenzinho do filme que faz pra os meninos. E ontem eu tive meu primeiro aniversário dos carros. Foi meu sonho que foi realizado. Que beleza, hein? Que beleza. Só faltou o presente, né? Aquele carrinho. É, duas, duas, duas. Qual que é o nome daquele carrinho famoso lá dos carros? É o... Hot Wheels? Relâmpago McQueen, é isso? É, o Relâmpago McQueen. E a Luana Lima só ajudou porque ela tem um sobrinho que ela também assiste. A Ingrid tá falando que é o Transformer. É o Transformer, eu gosto. Agora, eu nunca vi o filme, não, minha gente. Só vi as chamadinhas e tal. E o pessoal que tem filho pequeno aí, como o Eduardo, e sobrinho como a Luana, é que sabe e conhece a parada aí. Alô, dona Maria, alô, dona Fátima, alô, seu João. Tá na hora dessa meninada se preparar pra ir pra escola, hein? Acorda todo mundo aí, que tem curumim, que tava ligado agora de manhã aqui nos nossos desenhos animados, no boletim, né, Márcia Lasmar. E a meninada que parece que ia ficar em casa porque hoje é sexta-feira. Tá na hora de se arrumar, né, Márcia? Tá na hora de se arrumar, tá na hora de terminar o almoço, aí 11 horas, tem gente que já vai comer às 11 e meia pra poder ir com o bucho cheio pra escola. O quê? Com o bucho cheio, vai com o bucho cheio. Tá certo. É um buchão e aí tem que fazer aquele ovo frito, aquele arroz com feijão, hum, adoro, Márcia. Ovo frito, menina do olhão. Só quero ser gatinha. Vamos lá falar do nosso Agora Impresso de hoje, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015. Tem horas que não dá pra te segurar, né? Tava com saudade, né? Tava com saudade. Aqui é o nosso Agora Impresso de hoje, mais de 800 pontos de vendas aí, espalhados por toda a cidade. Destaca a notícia que foi ontem aqui também, destaque do nosso programa da comunidade. O bando, a quadrilha que invadiu a Funase e arrombou um caixa eletrônico. Você lê aí com mais detalhes no Agora Impresso, que também traz aí, faz referência ao início das multas aí, da aplicação de multas da faixa azul. E o dia ontem foi marcado por muito estresse e multas aí para pelo menos 70 veículos que não obedeceram as determinações. O Agora Impresso tá aí, mais de 800 pontos de vendas, só o que interesse, por 25 centavos. E destaca também o nosso WhatsApp lá no cantinho, olha. Você aí também pode mandar mensagens aí pelo nosso WhatsApp 98163529. Todos os veículos recebem suas notícias aí e a gente diz aqui o que você quer denunciar e conversa com você que tá aí do outro lado. O que é bacana dizer é que se você, caso tenha perdido aí de comprar o seu Agora Impresso em um dos terminais de ônibus da cidade, em um dos pontos de venda que estão espalhados aí por toda Manaus, é fácil, fácil. Se você tiver acesso à internet, acesse www.entempo.com.br e lá você tem as edições digitais, tanto do Agora Impresso, meu amigo, quanto do Jornal Em Tempo. Mostra aqui o Portal Em Tempo pra gente que traz, além de tudo isso, as principais informações e notícias da capital do interior do Brasil e do mundo. E na sessão de vídeos você ainda fica muito bem informado com todas as reportagens exibidas. No programa agora, o programa da comunidade e também no Jornal Em Tempo. E você também fica muito bem informado com a nossa Rádio Web. Lá no cantinho ali do lado direito, você fica aí também conferindo a Rádio Web. Tem todos os destaques aí pelo nosso querido Lobinho e pelo nosso querido Padu, que traz todas as músicas dos anos 70, 80, 90. Não me pergunte mais, pelo amor de Deus. Só lembro do Roupa Nova. Nossa, eles fizeram uma seleção do Roupa Nova que eu achei o must. Pra não dizer que eu achei o bicho. Qual a diferença entre os dois? O must e o bicho. O must é uma coisa mais refinada. Eu pensei que o must era um bicho. Não, é um must, é que é muito, muito, muito legal. E o bicho é que é muito, muito legal. Tá certo. Entendeu? Ah, é bom demais. Você que tá ligado com a gente em Tefé, Parintins e Itacoatiara. Alô, Rio Preto da Eva. Presidente Figueiredo. Careiro da Vázia. Alô, Iranduba. Cacau Quireira. Você de Manacapuru e de Manaciri. Também participa a partir de agora com a gente ao vivo. Os telefones estão na tela. Manaus e região metropolitana. Você tem, claro, linha direta com o programa da comunidade. Nossa equipe a partir de agora já está. Apostos e Vá Nascimento. Nosso querido Cristiano Loureiro. Gesiel. A Ingrid Formoso. O nosso querido Ricardinho ali que faz todas essas, todos esses efeitos sonoros. Acabou de colocar um aí do telefone. São 11 horas e 1 minuto. Quero saber também se a nossa querida Vanessa marcou a banda de hoje. Se não marcou, não marca mais. Porque o programa da comunidade, como diz Márcia Lasmar, já está no ar. O nosso querido Ricardinho ali que faz todas essas, todas essas, todas essas, todas essas, todas as, 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 todas A CIDADE NO BRASIL